Mano, olha essa camisa do Coringão de 2020, muito top, né? E essa do São Paulo? Mano, ah não, tem do Mengão já. E só por R$35,00, vou encomendar a minha é agora. E você? Fora os calçados, chuteiras e acessórios com preço bem acessíveis. Enfim, loja Avanti Convenience. Links na descrição. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Samuel Cadestras, um pra vocês mais um vídeo de desafio. E hoje vamos lá, mano, fazer o desafio da Libertadores, que muitos de vocês pediram insanamente pra eu estar fazendo esse desafio da Libertadores, né? Após fazer a Champions League, o pessoal pediu pra eu fazer um time mais fraco da Libertadores. E é incrível, galera, eu vou fazer com o PS 2014, porque, além de ser o mais atual, é também um dos mais difíceis da Libertadores, né? Então vamos estar fazendo aqui. Só não sei qual vai ser o time mais fraco, né? Daqui, dessa edição. Vamos ver aqui agora, cara. Bom, tem um clube Olimpia, né? O Olimpia não vale porque ele vai pra final, mano. Então, não é um time muito fraco assim, né? Então, Caracas também, né? Que é fraco demais. Tem esse aqui, Deportivo Azu... Anzoate... Anzoate... Que? Anzoate... Sei lá, como é que pronuncia isso, né? Mas, galera, deixa o like logo no começo, que isso ajudou pra caramba, né? É... Porque fortalece demais. O time brasileiro nem pensar, o time brasileiro aqui são bem mais fortes do que os outros, né? Mano, tem esse daqui, o Strongest, bem fraco, né? A Silvão São José, de Santa Fé, quer dizer... Ah, acho que vou com o Strongest, mano. O Strongest é muito fraco. O Bolívar também é bem fraco, mas acho que o Strongest é tecnicamente mais fraco ali, né? Como você pode ver ali embaixo. Bom, é assim mesmo, aleatório, já que não... Todos os times brasileiros estão inseridos, né? O importante é isso. Vamos colocar aqui 5 minutos. Lembrando que eu tô no PS2, tá? Porque eu quero evitar o máximo de lag na gameplay. Embora a qualidade esteja mais serrilhada, né? Mas, como você pode ver, esteja com menos qualidade. Mas eu estou capturando diretamente do PS2, mais uma vez falando. E vamos tentar fazer assim. Se vocês curtirem, né? Posso estar trazendo mais gameplay no PS2, beleza? Mas qualquer coisa, se vocês não curtirem, só vou botar aí nos comentários. Eu volto a jogar no emulador de novo, beleza? É só mais um teste mesmo. Bora lá, então. Cansaço acumulado. Cadê? Cadê? Cansaço. Quero tirar isso aqui. Porque atrapalha demais, né? Senão vai ser impossível o desafio. A menos isso vai ser impossível, né? E é isso. Bora lá. Vamos enfrentar lá o campeão de cara, mano. O campeão da edição de 2013, que foi o Atlético Mineiro, né? Bora lá. Nem sei qual é o elenco aqui. E deixem nos comentários já desafios para a gente estar fazendo nesse PSG PlayStation 2 aqui, tá? Tanto no FIFA também. Eu vou começar a fazer desafio no FIFA, né? Muita gente pediu para a gente fazer isso também. A Champions League é um campeonato já complicado, mano. Imagina a Libertadores, que é o campeonato mais difícil do PS2, né? Ainda mais no PSG 2014, mano. Mas vamos tentar, vamos tentar. Nada é impossível. Ainda mais se tratando de PS2, né? Vamos lá. Beleza. Bora lá, então. Iniciou seu poderado. Cara, é uma pena que eu não consegui capturar em 60 FPS para vocês, né? Eu queria muito capturar. Mas não tem como, velho. Não sei porque a placa... Ela suporta, né? É... Trazer em 720. Mas só consegui o PS3. O PS2 não consegui encaixar em 60 FPS. Mano, o PS2 é muito mais fluido, cara. É porque é 60 FPS consistente, né? Para você não vai estar, mas para mim vai estar consistente. 60 FPS. Boa, goleiro. O jogo tem que pegar de direita já. Nossa, velho. O passo foi esse. Boa. O passo foi esse. Era para jogar lá embaixo, o cara jogou. Uma recuada esquisita. Mano, Ronaldinho. Mandou por cima, mano. O reina de cabeça, o louco. Achei até esquisito eu ter conseguido fazer um gol desse, né? E tá aí, mano. Boa. Para fazer um a zero. Strongest para cima do Atlético Mineiro. Belo gol. E tá aí. Um a zero. Boa, reina. Gol até meio esquisito ali, né, cara? Não, velho. Olha os caras chegando. Rapaz, jo. Boa, bateu. Da bica eu fiquei na frente, velho. Posicionei o cara certinho já. Justamente para essa bola não passar. Opa. Vai, reina. Último ataque, velho. Aê. Fim de jogo. Já começamos com uma vitória boa. Para cima do Atlético Mineiro. Reina. Fazer o gol da vitória. Um a zero. Mano, agora enfrentar mais um time brasileiro. Que não vai ser nada fácil, né? Com o Paulo Henrique Ganso e companhia. E o Fabiano, caramba. O Ivaldo. Só vamos. Nossa, velho. Ah, que... Nossa, que pato foi aquele, cara? Sinceramente, eu não achei que ia passar, não. Tava nem acreditando. Boa. A batida para o gol. Ele não bateu colocado. Esquisito. Meitou o bico. Olha só de cabeça, meu garro. Rogério Sen... Oh, essa bola não saiu. Caraca. Rogério Sen meio que falhou ali. Mas o zagueiro conseguiu recuperar essa bola. Quase saiu, meu. Olha o Fabiano. O que é isso, velho? Quase que vocês deixam. É isso mesmo? Ah, não acredito, cara. O próprio jogador me atrapalhou. Aí, aí. Aí a consequência vem, ó. Golaço. A consequência veio na hora, né, cara? A de uma jogadinha que o meu próprio jogador me atrapalhou. Deu ruim. E tá aí. São Paulo. Abra o placar no finalzinho. Desfabendo um golaço de cumprimento. Aí não tem erro. Aqui na Libertadores fazem muitos tipos de gol. No lançamento, no centroavante, no centroavante, no centroavante, no centroavante. Tem muito, vai. Vocês vão ver muitos tipos de gol. Principalmente da máquina. Eu não faço esse tipo de gol. Quase não uso essa jogada, né, mas... Principalmente por esse time aqui que não tem... Pass. Mas... Você não vê muito gol da máquina assim. Ups! Bateu! Boa, galera. Realmente perdendo, é bom a gente não tomar gol agora, né, porque... Vai que influenciar no saldo de gols ali. Mas pra frente, né. Vamos lá, próximo jogo, então. 3-0 agora jogo contra o Arsenal. Isso, só vamos, né. Terceiro jogo da... Terceira rodada, né, da fase de grupos. Até que a gente tá indo bem, cara. Porém, aquela vacilada no contra São Paulo na final. No final, né, que... Deu, velho. Mas vamos lá, Reina de volta, hein. Cara, que fez o... Gol da vitória, né. Na nossa primeira vitória lá. Eu não coloquei no último jogo e tava com a setinha pra baixo. Oh, que isso! Tava com a setinha pra baixo. Nem ele, nem os pôr bar, né. Agora os dois tão de boa pra esse jogo aí. Bora lá. Olha o chute de fora da área. Que isso! Pancadaço do IA. Só bem que ele tinha um chute forte assim. Eu arriscava mais. Mano, o Shekia tinha sido, cara. Foi muito forte a pancada dele. Boa, Escobar. Bateu pro golaço! Não! Ele alou bonito, fez uma boa jogada. Passou o lixo ali do... O cara... Só que essa bala passou... Ah, agora eu tô gostando, né. O time tá começando a... A gostar do jogo. Boa, Reina. Bateu pro golaço! No travessão! Cara! Mano, que isso, esse gol que eu não tô saindo nunca. Boa, Reina. No final... Ah, velho. Eu odeio esses carrinhos. No finalzinho... Putz... Acabou. Uh... Jogo difícil, hein, cara. Mão de... Né, que a gente não conseguiu atacar, mano. Justamente porque a gente não conseguiu atacar, mas não conseguiu fazer o gol. Caraca, complicado, velho. Complicado demais. Caraca, 64% de posse de bola. Nenhum chute foi pra gol, né. Mas passou muito perto todos os chutes, cara. A gente merecia a vitória dessa vez. Bom, e com a finalização do primeiro turno da fase grupo, estamos ali em segundo lugar, né. São Paulo tá em primeiro, com 9 pontos. A gente tá em segundo com 4. Atlético Mineiro com 3. E Arsenal, FC, com 1 ponto. Agora a gente vai jogar em casa, novamente, contra o Arsenal, ou não. Porque veio o calendário aqui, não sei se é a mesma coisa que a Champions League, né. Não, a gente enfrenta o Atlético Mineiro. Mas vai ser em casa, de qualquer jeito, né. Mano, a gente vence o Atlético Mineiro fora, a gente pode vencer em casa também. Bom que se a gente ganhar agora do Atlético Mineiro, já vai ter uma vantagem enorme, né. pra cima deles, cara, na tabela. Queria muito ganhar esse jogo. Vamos lá. Beleza, bora lá então de casa de Durante Chaco, que é a nossa casa aqui no... no jogo, né, que é o famoso lá, Bombonera. Vamos lá, Câniga. Ah, mano. Pô, força não. Ah, quer fazer meu jogador se chocar pra... os bolsos vão pra eles, ah. Ah, é mole. E o Ronaldinho, por cima, o gol de esquerda. Bela finalização. O Ronaldinho até aceita, hein, cara. O que foi, hein, mano? Desceu. Ah, cara, eu dei essa batida, velho. Sai não, sai não, sai não. Isso. Boa, esco-bar. Tudo bem. O AIA bateu. Que isso, cara. Boa, esco-bar. Ah, bateu colocado no travessão. Vai esco-bar. Boa, cara. Que insistência. Deu resultado, hein. E tá aí. Boa, esco-bar. Camisa 10 do Strongest pra fazer 1x0 pra cima do galo. Boa, batida colocada de novo no travessão, cara. Eu acho muito esquisito sem batida no travessão. É, com tanta frequência, né. E tá aí. Bom trabalho, Danco Brasão. Ah, não. Boa, Fernandes. Calma. Com muita calma, o goleiro consegue fazer a defesa. E tá aí, galera. Fim de jogo. Vitória pra cima do Atlético Mineiro. Tudo que a gente queria, cara. Colocar uma vantagem de 3 pontos. Na verdade, agora vai pra 4, né. Porque a gente tava com 1. Agora vantagem de 4 pontos pra cima do Atlético Mineiro na tabela, cara. Beleza, galera. Agora é São Paulo, mano. Ó, tá até nevando. Nevando na Libertadores, mano. Cês tão ligado. Bora lá, então. Agora é fora de casa, né. São Paulo é um dos adversários mais difíceis, né. Junto com o Fluminense também. Acho que o Fluminense é o mais apelão. Nossa, esco-bar. Esco-bar. Isso é o fácil com o esco-bar aqui, hein, cara. Atenção, um gol de falta na Libertadores com esses caras aqui, cara. Ah, meu gar. Bateu pro gol. E aí, muito pra fora essa bola. Ainda bem que, pelo menos, aí... Me cedei o tiro de meta. De graça. Boa, Salcedo. Que roubada de bola, cara. Pô, meu gar. Agora... Meu gar, meu gar. De novo, meu gar. Ó, o Aya bateu com o gol. Pegou muito efeito. Boa, bate assim mesmo, cara. Hoje é o Denis, não. Eu já era séria, né. Eu não vou no primeiro jogo lá. Vai finalizar o primeiro tempo. Só o jogo até agora. Pô, mas eu já tinha feito os dois gols, cara. Boa, Torrico. Nossa, que golaço! Torrico, Torrico. Belo gol, mano. E tá aí? 1 a 0 pra cima do São Paulo. Caraca, que complicado, hein. Mas agora não. Agora a gente conseguiu fazer aí. Um gol, né? Direito. Não, Luiz Fabiano. Assim não. E tá aí? São Paulo consegue empatar o jogo. Luiz Fabiano de novo, cara. Que cara mais chato, hein. Sabia que os caras nem deixam barato. Caraca, mano. Do nada o cara veio me matar. Tudo bem. Ele sabe que eu posso fazer gol dali, né. São Paulo tá classificado, como vocês podem ver. Monsinha Preta subindo ali, né. E eles pôr morando que nem louco aí. São Paulo se classificou. Agora falta a gente, cara. Cara, olha lá. Um chute e um gol, velho. Esse que é o problema da máquina. Bom, o São Paulo tá classificado. Mas o Atlético Mineiro tá na nossa cola ainda, né, cara. Olha só. Faltam dois jogos ainda pra acabar. A quinta rodada e a sexta. A gente precisa vencer o Arsenal aí agora, né. E torcer pro São Paulo vencer aí o Atlético Mineiro. Dezera, bora lá então. Reina, desculpa. É hora de administrar esse jogo direitinho, cara. Boa. Deu certo ou não? Caraca. Pegando o limite ali, o Chaves. Toquezinho, ó. Tic. No limite, o Reina pegou de prima. Só que não pegou muito bem. Ah, roubaram, cara. Nem foi falta. E tem certeza que eles vão fazer gol. Pô, não é possível. Que falta é a mais absurda, cara. Pelo amor de Deus, se fosse pra mim, eu nunca queria ser falta aquilo ali. Olha lá. É pra mim, não tem. Olha lá. Nem uma coisa, cara. Esse que é o desânimo da Libertadores, sabe, cara? Olha só o Chaves. Ah, olha aí. É claro, né. Não tava nem conseguindo sair dali. É claro que eles iam fazer gol, mano. É claro que eles iam fazer gol. Vai ali. Ah, ali, mano. Pelo amor de Deus, ali, mano. Caraca, cara. Na cara do gol, o cara erra um chute desses. Vai só ali. Pô, eu não acredito que era o Chaves. Por que não foi o Reina, cara? Da última vez. Pô, tinha que ser o cara com pé ruim. Tinha que ser, cara. Tá aí. Eliminado dos Libertadores, cara. Não tem jeito. Caiu. Strongest. Yasmin. Ih, galera. Deu certo ainda, cara. Achei que não ia... Caraca. Achei que a gente tinha sido eliminado, né? Porque não mostrou animação da gente sendo classificado. Mas o Atlético Mineiro caiu. Estamos classificados na próxima fase. Olha só. Teu mais uma chance, cara. A máquina trolou legal agora, hein? Vamos avançar aqui, então. Vamos ver que a gente vai enfrentar na próxima fase. Vamos... Ih, rapaz. Caraca, vai ser jogão, hein? Vai ser jogão. Bom, galera. Então é isso. Isso é coisa pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de arrebentar o like, que isso aí é bastante importante, né? Eu achei que realmente a gente não ia conseguir se classificar, né? Que não mostrou a animação ali da gente comemorando, mas deu certo no fim. Bom, então é isso. Comenta o que vocês acharam. Parte 2 vai continuar, beleza? Ou acho que a gente não vai conseguir ganhar essa Libertadores, mas é bem possível que sim. Vamos ver. Então é isso. Tamo junto e até a próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.